Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aqui ó, estamos aqui em Brasília, Distrito Federal e estamos aqui com essa L200 Mitsubishi para vender aí ó, carro 2012 automática, com umas rodas esportivas, carro a diesel, ela tem essas rodas e tem as rodas original, quem comprar vai levar os dois jogos de roda hein, vou filmar por fora, já já vou filmar por dentro para vocês e para vocês dar uma olhada aí, beleza? Olha que caminhonete nova pessoal, 2012 automática, zerada hein, já já eu falo o preço para você, fica no vídeo até o final, ó carro que nunca colocou nada aqui dentro, onde tem um arranhado ó, zerado pessoal, carro de asfalto mesmo, carro de cidade, você vê que o protetor dela é zerado, carro que nunca bateu na vida, tá? Muito nova mesmo, motor dela é 3.2, é um motor a diesel, motor super resistente, resistente esse motor aqui, olha aí que carro novo pessoal, olha o forro de porta dela aí zerado, uma proteção aqui ó, para não sujar o carpete, os bancos dela tudo caramelo aí ó, automática, 4x4, multimídia, olha que carro inteiro pessoal, está com 206 mil quilômetros rodado apenas, está zerada viu, muito nova mesmo, vou abrir o capu dela para dar uma olhada aqui no capu, 206 mil quilômetros, ela é 2012, ano em modelo, você vai levar ela com dois jogos de roda, ó, o carro é bom, não tem defeito não, tem essas rodas aí, com os pneus tudo bom e tem o jogo de roda original dela, entendeu? Vamos abrir aqui para dar uma olhada, abrindo o capu dela aqui pessoal, ó, para ver a originalidade do veículo, o carro é todo original, não é batido, estou vendo aqui, está um pouquinho sujo o motor, como vocês estão vendo, mas é um carro super novo aí ó, todos selados, 0.0, esse motor é turbo, é 3.2, turbo intercooler, né, um motor que é usado em carro de rali, que esses carros aqui são carro de rali, entendeu? Carro muito bom pessoal, fecha esse capu aqui, fecha-te César, amor, bom pessoal, o valor desse veículo aqui, 123 mil reais, tá? Quem quiser comprar o carro, se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal, ela é 2012, 2012, completona, a diesel, tem dois jogos de rodas, você pode escolher também, né, se você quiser, também só o jogo original, a gente vê com ele aqui, e aí talvez ele faça um preço melhor para vocês, 123 mil reais, tá? Se você gostou do carro, chama no WhatsApp, o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal. O carro que você precisar, a caminhonete que você precisar, chama no WhatsApp aí, filme aí, ela está com 206 mil quilômetros original, né? Beleza galera, deixa o like, se inscreva no canal, estamos juntos e misturados aí. E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?